Muitas pessoas ao redor do mundo dizem ter tido encontros e até mesmo capturado criaturas lendárias em fotos e vídeos. Hoje vamos conferir 5 filmagens em que criaturas misteriosas foram capturadas. Nesse vídeo vemos uma filmagem na qual um rapaz está explorando uma área vasta coberta por neve na Rússia. Ele encontra um veículo militar que parece ter sido abandonado e pouco tempo depois começa a escurecer. Ele começa a ouvir barulhos estranhos mas distantes e decide usar sua câmera em visão noturna para tentar identificar o que está acontecendo. Ele é surpreendido por algum tipo de criatura desconhecida próxima a algumas árvores. Os olhos da criatura brilham e ela parece ser coberta por pelos brancos. Em alguns comentários pessoas sugerem que talvez essa filmagem tenha capturado um yeti. O yeti é uma criatura que supostamente foi observada pela primeira vez na cordilheira do Himalaia na Ásia. Na cultura popular ocidental é referida como o abominável homem das neves. Muitos artigos duvidosos foram oferecidos na tentativa de provar a existência do yeti, incluindo aparições visuais anedóticas, gravações de vídeo contestadas e fotografias de supostas pegadas muito maiores que o normal na neve. O yeti é comumente comparado ao pé grande da América do Norte, pois ambos geralmente têm descrições físicas semelhantes. Você acredita na existência dessas criaturas? Tanto o pé grande quanto o abominável homem das neves? E se eles realmente existem, seria esse vídeo uma prova autêntica? Em 1997, um casal foi acampar numa floresta do condado de Emerson no estado da Georgia. De acordo com o relato, eles se perderam e nunca mais foram vistos. E quando a polícia florestal da área foi procurá-los, encontraram uma câmera de vídeo entre os pertences do casal e essa filmagem foi encontrada dentre as gravações. No vídeo original, a descrição explica que acredita-se se tratar de Wendigos, criaturas humanoides aterrorizantes que caçam seres humanos e os devoram aos poucos. A criatura, considerada sobrenatural, pode se camuflar perfeitamente contra a folhagem na floresta, tornando-se praticamente invisível. partir daí mister. Aurelio! Olha lá, olha cá, olha cá, olha lá. there, você viu? O que é que? Oi, olha, é isso, Everi. akukan que, Rainha, o 버ис... Wait, perfeito! Eu não gosto disso. Você vê isso? Olha lá. Olha, olha, olha. Oh, meu Deus. Isso não é um animal. Eu não gosto disso. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. 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 Seria esse um registro autêntico de Wendigos capturados em vídeo? O que você acha? Wait, 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 because that was it again, right there. Right there. Wait, 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 wait. I don't like this. You see that? Right there. Look, 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 look. Oh, meu Deus. Isso não é um animal. Eu não gosto disso. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. 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 Em um vídeo impressionante postado pelo canal Urbex Hill, o rapaz diz. Hoje, explorei um túnel misterioso e vi algo estranho. Essa foi uma das explorações mais perigosas que já fiz. Ao longo de um dia inteiro, atravessei mais de 10 milhas e um sistema de túneis aparentemente interminável nessa floresta. Ao entrar, notei que estava estranhamente quieto e comecei a ter a sensação de estar sendo observado. Enquanto continuei a explorar cada vez mais fundo nos túneis, comecei a notar sinais de que poderia não estar sozinho, o que me levou a ter um dos encontros mais aterrorizantes que já tive. Então, vamos lá. Eu perguntei se alguém que faz esse tipo de coisa todo ao longo. Eu vou ter que ver YouTube depois disso, só para ver. Eu espero que eu não vou ter que ir embora, ou eu vou ter que ir embora. O rapaz continua explorando, e quanto mais fundo ele avança no túnel, mais água aparece, ele chega tão longe que aos poucos podemos perceber que as pichações vão desaparecendo, o que nos dá a entender que ninguém nunca chegou tão longe dentro desses túneis. Como ele menciona no início do vídeo, ele andou cerca de 10 milhas, o que se converte em aproximadamente 16 quilômetros. O que é isso? Eu acho que agora é uma boa hora de dizer que essa exploração foi extremamente difícil, com toda a água russa para mim, e o ar, sendo tão fogo, moísta e meio, fazendo isso difícil de ver e respirar. Essa exploração foi extremamente perigosa. Porque da toda a água russa, eu tinha que diminuir o audio, fazendo isso difícil de ouvir o que eu estava dizendo no tempo. É um monte de água russa lá. É um monte de água russa lá. All this water This just gets deeper and deeper Depois de mais um tempo explorando os túneis, o rapaz escuta um barulho aterrorizante atrás dele. A partir desse momento, ele sabe que não está sozinho. What the fuck? Absolutamente no grafite whatsoever. Still trying to find my way out of these tunnels. I'm hearing a lot of noises down here. Hopefully that's the end of the tunnel. . . . . . Eu acho que estou no final. 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 Não há mais nada. O que quer que estivesse ali, conseguiu sair muito rápido. Ao editar o vídeo, ele percebe o que capturou e mostra novamente no final. O que será que foi isso? Por sorte, nada aconteceu. Em alguns dos comentários no vídeo original, ele explica que estava armado, mas mesmo assim, é difícil de imaginar o possível perigo que ele poderia enfrentar. Ele explica que o que capturou é real e até mesmo mostra os detalhes da água levantando quando a criatura sai correndo. O que você acha que havia tão fundo dentro desses túneis? E será que o investigador estava realmente em perigo? Escreva a sua opinião nos comentários para me contar. O que foi? O que foi? A CIDADE NO BRASIL O youtuber Josh Highcliffe estava caçando próximo a sua propriedade no estado do Mississippi, quando ficou surpreso ao encontrar uma criatura que não pôde explicar. Esse vídeo talvez seja uma das melhores provas da existência do pé grande. Assista para conferir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. A criatura começa a quebrar os galhos da árvore e Josh explica que estava extremamente assustado e teve que sair correndo assim que a criatura se levantou. Mas o que você acha que ele capturou nesse vídeo? Seria essa filmagem um registro autêntico do lendário pé grande ou apenas algum outro animal? Antes de vermos o vídeo número 1, muito obrigado por assistir o canal. Não esqueça de se inscrever e clicar no sino para ativar todas as notificações. Em uma comunidade no Reddit, onde pessoas compartilham fotos, vídeos, experiências, teorias e possíveis encontros com a criatura pé grande ou Sasquatch. Esse vídeo, que não oferece muita explicação, foi encontrado. Podemos ver o que parecem ser dois homens numa floresta à noite. A floresta não é identificada no vídeo e não há nenhuma informação sobre onde isso foi filmado. Mas em um certo momento, enquanto eles apontam a câmera e a lanterna para algumas árvores, vemos uma criatura misteriosa. A floresta não é identificada no vídeo. De acordo com várias descrições que já vimos, muitos na comunidade acreditam que eles filmaram o pé grande. Você acredita que esse é um registro real da criatura ou será que eles capturaram algo diferente em vídeo? Como sempre, eu gostaria de ver o seu comentário com a sua teoria sobre o que você acha que isso pode ter sido. Que não perdeu tudo? Que não perdeu tudo? Que nãoываем o que você acha que ele tem sido. Que não perdeu tudo? Que não perdeu tudo? Que não perdeu tudo? Que não importa o dinheiro só você acha que não perdeu tudo? Que não perdeu tudo? Ouvia sempre, você acha que não, mas tem que ver bem ali. Que não сделал tudo? Que não sabe o problema, mas tem algo deploy, mais presto? Que obrigado por onde está sendo resol spreadsICKся? 5 minutos 2 segundos Scratches, �ão, eles pondo Primeiro de tudo o momento da Impfarse ballot,